Agora, quando você fala assim, quando eu completei 50 anos, que tristeza, porque você tem medo de envelhecer? Medo de envelhecer? Tenho, eu vou ser sincera, tenho, tenho, tenho. Nossa, jura, André? Mas você tá envelhecendo tão bem, tá bonita, mas você tá fazendo plásticas? Não, eu só faço botox. Botox. É, só. A testa, os olhinhos, sim. Sempre. É de oito em oito, dependendo de seis em seis. Mas ainda eu não fiz preenchimento. Eu acho que esse ano, provavelmente, eu vou fazer um preenchimento aqui, olha. Tô vendo. Né? Porque fica tudo assim... Enrugadinho. Horrível isso, gente. Pé de galinha. Não, pé de galinha é do lado, não é embaixo. Aí dá pra tirar. Olha, quando fala isso, a mulher fica apavorada. Total, é aqui embaixo, horrível, horrível.